Olá pessoal, eu sou o professor Luciano e hoje nós vamos falar um pouco sobre oração subordinada adjetiva, tá certo? Na última aula nós vimos um pouquinho sobre oração subordinada substantiva, elas se desdobram ali em vários elementos, né, que vocês devem retomar, pesquisar, tá certo? Para conseguir ali realmente absorver todo aquele conteúdo, tá? Peguem os exemplos e vão treinando isso aí, é prática, tá bom? E aqui também não vai ser diferente. Vamos lá? Então, as orações subordinadas adjetivas são aquelas que exercem função de sintática de quê? De adjetivo, né? Geralmente são introduzidas por pronomes relativos, que, quem, qual, quanto, onde, cujo, esses pronomes relativos aí geralmente introduzem essas orações subordinadas, tá? Os quais exercem a função de adjunto adnominal do termo antecedente. Então, ele vai adjunto ali porque ele vai estar sempre próximo junto ao nome, tá certo? Daquele termo antecedente. Por isso, adjunto adnominal. Vamos ver aqui alguns exemplos aqui que eles trouxeram pra gente, ó. Admiro alunos estudiosos. Estudiosos aqui nós temos um adjetivo, tá? Vamos ver ele dentro dessa função aí de oração subordinada adjetiva, né? Admiro alunos que estudam. Oração subordinada adjetiva. Isso porque possui a função sintática de um adjetivo que é atribuir qualidade ao nome, certo? Essa é a função do adjetivo, todos nós sabemos, né? O substantivo, ele é o que dá nomes. O adjetivo é aquele que vai dar o que? A qualidade pra esse nome. Então, aqui nós temos esse elemento que qualifica aquele nome, tá? Os alunos que estudam, tá certo? Essa é uma oração subordinada adjetiva. Lembra que subordinada quer dizer que ela tem dependência de uma outra oração, tá certo? Lá na aula que nós tratamos só sobre frase, oração e período, a gente diz que oração ela pode ter sentido completo ou não, né? Geralmente as orações que não têm esse sentido completo são essas que terminam aí, são essas subordinadas que terminam a, que complementam a oração principal, né? Elas vão precisar de uma principal pra dar o seu sentido completo, tá certo? Então, vamos ver aqui a classificação das orações subordinadas adjetivas. As orações subordinadas adjetivas podem ser explicativas ou restritivas, tá? Então, elas podem ali vir para dar uma explicação ou para restringir alguma coisa ali dentro daquele contexto, tá bom? Então, vamos ver aqui as explicativas, né? Separadas por vírgula, as orações subordinadas explicativas, como o próprio nome já indica, explicam melhor ou esclarecem o termo a qual se referem, tá? Exemplos, o exame final que estava muito difícil deixou todos apreensivos, tá vendo? Então, o exame final que estava muito difícil deixou todos apreensivos, tá? Vejam aí que nós temos um termo dando uma explicação sobre isso, tá? Oração principal, o exame final deixou todos apreensivos e a oração subordinada adjetiva explicativa que estava muito difícil. Observem ali que ela está separada por vírgula, tá bom? Porque ela veio ali somente para dar uma explicação, uma ênfase naquele exame. Não foi qualquer exame, tá? João, que é o mais calmo da turma, surpreendeu a todos. A oração principal ali, João, surpreendeu a todos. E a subordinada adjetiva explicativa, que é o mais calmo da turma. Então, não é qualquer João, é aquele que é o mais calmo daquela turma, tá? Também está ali separado por vírgulas. Vamos lá? E as orações subordinadas adjetivas restritivas. Ao contrário das orações explicativas, as orações restritivas, elas restringem ou delimitam o significado de seu antecedente. E não são separadas por vírgula, tá bom? Já é uma diferença entre elas. Exemplo aqui, as pessoas que são racistas merecem ser punidas. Vamos ver aqui a oração principal. As pessoas merecem ser punidas. Generalizou, né? Agora, quem são essas pessoas que são racistas, né? Então, essa é a oração subordinada adjetiva restritiva. Eu restringi aquele grupo. Eu não coloquei todos dentro do mesmo pacote. Eu não generalizei, tá certo? Eu restringi. Por isso que nós temos que saber ali utilizar esses elementos na hora do nosso discurso ou da nossa escrita, tá? As pessoas que não praticam esporte costumam ser mais doentes. Aí vamos ver a oração principal. As pessoas costumam ser mais doentes. Aí vamos ver a adjetiva restritiva. Quem são essas pessoas mais doentes? As que não praticam esporte. Vejam aí. Conseguiram visualizar? Vamos lá? Orações desenvolvidas e reduzidas. As orações subordinadas adjetivas, elas podem ser desenvolvidas ou reduzidas. Assim como aquela anterior que nós falamos na última aula, tá? Então, as adjetivas desenvolvidas. As orações, as desenvolvidas, elas apresentam as seguintes características. Inicia-se com o pronome relativo e contém verbos nos modos indicativo ou subjuntivo, certo? Já as reduzidas, elas apresentam as seguintes características. Não inicia com o pronome relativo. Contém verbo no infinitivo, no gerúndio ou no particípio, tá? Nas formas ali nominais. E de acordo com as formas nominais usadas, as orações, elas podem ser reduzidas de infinitivo, de gerúndio ou de particípio. Dando aí essa característica para elas, tá bom? Aí vamos ver aqui alguns exemplos. Ele foi o primeiro... Orações desenvolvidas, né? Ele foi o primeiro orador que encantou a plateia. Vamos ver aqui as reduzidas. Ele é sempre o primeiro a encantar a plateia. Oração reduzida de infinitivo. Por que de infinitivo? Porque o verbo cantar termina ali no AR, na sua forma original ali, AR, que é o infinitivo. Vamos ver o segundo exemplo aqui. Assistir as atuações dos velhinhos que cantam. Aí vamos ver as reduzidas. Assistir as atuações dos velhinhos cantando. Oração reduzida de gerúndio, tá? O ando, o endo, o indo é o gerúndio, tá bom? Arrumou o quarto que a criança bagunçou. Arrumou o quarto bagunçado pela criança. Oração reduzida de particípio. Então vejam aí. Sempre o verbo é que vai determinar o tipo de oração, tá certo? Desde lá da primeira aula sobre isso, a gente vem falando que o verbo é sempre o elemento principal aí desse contexto. Por isso que nós temos que saber o que é um verbo, quais são as formas que o verbo tem, tá certo? Por isso que eu pedi para vocês desde a primeira aula, revisarem, buscarem lá na plataforma as aulas de verbo, tá bom? Porque se a gente não souber uma coisinha aqui, logo a gente não vai conseguir compreender as demais que vão surgindo, tá? E no próximo ano vai subindo o grau e vai se tornando difícil, tá bom? Então aqui nós temos esses exemplos aí para vocês visualizarem a diferença entre essas orações desenvolvidas e as reduzidas. Vejam que as reduzidas são mais fáceis de perceber, porque nós temos os verbos nas suas formas ali nominais, nas suas formas originais, tá? Que é de infinitivo, de gerúndio e de particípio. Se você já não perceber isso aí, você logo vai saber que ela já é desenvolvida, né? Já é uma forma da gente diferenciar elas aí, tá bom? Então vamos verificar aqui o nosso exercício do dia. João amava Tereza, que amava Raimundo, que amava Maria, que amava Joaquim, que amava Lili, que não amava ninguém. João foi para os Estados Unidos, Tereza para o convento. Raimundo morreu de desastre, Maria ficou para a tia. Joaquim suicidou-se e Lili casou com J. Pinto de Fernandes, que não tinha entrado na história. Carlos Drummond de Andrade. Então nós temos aqui esse texto do Carlos Drummond de Andrade, que conta aí essa relação entre essas pessoas, tá certo? Então, a primeira parte do poema, dos versos 1 a 3, ali começa com João, né? E vai até que amava ninguém, é marcada sintaticamente pela presença de orações, quais, né? Cujos termos introdutórios atuam como? Vão atuar como o quê dentro desse contexto? E aí? Vamos verificar. Eles vão atuar como orações subordinadas adjetivas restritivas, com conectivos e sujeitos, ou coordenadas sindéticas explicativas simples conectivos, ou subordinadas adverbiais comparativas simples conectivos, subordinadas adjetivas explicativas conectivas e sujeitos, coordenadas sindéticas adjetivas simples conectivos. E aí? O que vocês acham? Tempo para vocês pensarem. Então, orações subordinadas adjetivas restritivas, com conectivos e sujeitos, dentro daquele período, tá? Então, os primeiros versos, eles são classificados como orações subordinadas adjetivas restritivas. Por quê? Porque eles vão restringir ali as pessoas, né? Não era ali a Tereza que amava o Raimundo, não era qualquer Tereza, era a Tereza que amava o Raimundo. Não era qualquer Tereza, tá? O Raimundo que ama Maria. Não era qualquer Raimundo, era o que amava Maria, certo? Então, esse que ali, ele indica uma restrição, ele indica ali uma ideia de que esse Raimundo não é qualquer um, é aquele que amava Maria. A Tereza não era qualquer Tereza, era a Tereza que amava Raimundo, tá certo? Então, eles sempre vão estar identificando o termo anterior, tá? E o pronome que, ele vai funcionar como um conectivo, porque ele se refere ao termo anterior, tá? Conectando ali, além do que tem a função de sujeito, né? Que amava Maria, tá? Ele vai ter essa função ali de sujeito dentro daquela oração, tá certo? Identificar esse sujeito ali dentro daquela sentença, tá bom? Vocês estão conseguindo aí compreender? Eu sei que é uma aula difícil, que são muitas, muitas nomenclaturas, muitas coisas pra gente decorar e aprender, né? Mas isso aí vai servir pra vocês, no próximo ano também, vocês vão continuar dando, vendo isso aí, tá certo? Então, não deixem de acessar a plataforma Eduque, tá? Revejam essas aulas, revejam o anterior, tá? Busquem lá as aulas sobre verbos, pra que você consiga realmente se apropriar. E treina, porque é só treinando que a gente consegue aprender essas coisas, tá bom? E utiliza aí no seu dia-a-dia também, tá? Se algum fizer sentido pra você, você o use aí dentro dos seus textos ou no seu discurso mesmo, tá bom? Então, até a próxima aula. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus